Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a proteção de Deus pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a nossa mãe e a mãe de Deus. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Hoje nos acompanha a leitura do profeta Ezequiel. Então acompanha aí conosco. Ezequiel 9, de 1 a 7, 10, 18 a 22. Nos diz assim, O Senhor gritou a meus ouvidos com voz forte, Aproxima-se o castigo da cidade. Cada um tenha sua arma destruidora na mão. Então eu vi seis homens vindo na porta superior, voltada para o norte, cada qual empunhando uma arma de destruição. Entre eles havia um homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba na cintura. Eles foram colocar-se junto do altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel elevou-se acima do quirubim sobre o qual estava, em direção à soleira do templo. E chamou o homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba à cintura. O Senhor disse-lhe, Passa pelo meio da cidade por Jerusalém, e marca com uma cruz na testa os homens, que gemem e suspiram por causa de tantos horrores que nelas se praticam. E escutei o que ele dizia aos outros. Percorei a cidade atrás dele, e matai sem dó nem piedade. Matai velhos, jovens e moças, mulheres e crianças. Matai a todos até o extermínio. Mas não toqueis em nenhum homem sobre quem estiver a cruz. Começai pelo meu santuário. E eles começaram pelos anciões que estavam diante do templo. Ele disse-lhe, Profanai o templo e enchei os átrios de cadáveres. Ide. E eles saíram para matar na cidade. Então a glória do Senhor saiu da soleira do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram suas asas e elevaram-se da terra à minha vista, partindo juntamente com eles as rodas. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava em cima deles. Eram esses os seres vivos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, nas margens do rio Cobar. E compreendi que eram querubins. Cada um tinha quatro faces e quatro asas. E debaixo das asas uma mão e forma humana. Essas faces eram semelhantes às faces que eu tinha visto junto ao rio Cobar. Cada um seguia em sua frente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mais uma vez, nós nos deparamos com o profeta Ezequiel que vai contando as desgraças que o povo vai vivendo. Mas a beleza desse texto é que a gente vê que Deus preserva aqueles que nele confiam. Deus diz, manda traçar sobre as pessoas que têm horrores a esses males o sinal da cruz. Essa é a grande beleza. quando Ele diz, olha, traçai sobre essas pessoas o sinal da cruz. Todos aqueles que amam Jesus, todos os cristãos, todos os batizados, nós temos essa marca indelével em nosso coração. Todos nós somos traçados e marcados com o sinal do Senhor, com o sinal da cruz, com o sinal da nossa salvação. A cruz não é só essa que carregamos aqui no pescoço. Isso é um símbolo, é um sinal, é algo que nos ajuda a lembrarmos o sacrifício de Jesus. Mas a verdadeira cruz deve estar dentro de nós, deve estar marcada em nosso coração, na nossa mente, como a gente faz na Santa Missa, na nossa boca para proclamar em nosso coração. É nessa nossa vida que devemos ter a cruz do Senhor. Por isso que Ezequiel vê que primeiro os anjos são mandados para marcar aqueles que confiam neles, aqueles que têm horror a tudo isso que está acontecendo, aqueles que confiam plenamente em Deus, aqueles que se entregam a Deus. Esses são marcados. Hoje podemos olhar todos nós batizados, todos nós que queremos em Jesus, todos nós que trabalhamos pela sua obra, todos nós que queremos o bem das pessoas, somos marcados com a cruz do Senhor. O batismo nos marca, o batismo faz com que essa marca indelével jamais saia de nós. Porém, nós devemos depois continuar vivendo conforme o nosso batismo. E quando chega o anjo da destruição, ele diz, não extermine ninguém daqueles que estão marcados com essa cruz. Viver conforme essa cruz é também dar a vida pelo nosso irmão. E é o que hoje a igreja vai nos apresentar com São Maximiliano Coupe. Esse grande santo que nasceu em 1894, ele fez a gente recordar o que é dar a vida por alguém. Quando são mandados para o campo de concentração, Maximiliano Coupe entrega a sua vida no lugar de um pai de família. Eles lá simplesmente escolhiam qual era as pessoas que iam ser colocadas no bunker da fome. Esse, 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 é esse, aquele, independente de qualquer outra coisa. E quando um pai de família começa a chorar desesperado porque tem filhos para cuidar porque o que eles vão fazer o que vai fazer a família Maximiliano se oferece. Se oferece para morrer no lugar desse pai de família. E ele é lançado no bunker da fome. Contam os relatos que foi a primeira vez que em Auschwitz não se ouvia gritos dentro do bunker. Maximiliano rezava, confortava todos aqueles que estavam com ele e foram morrendo de fome. Ali, numa maldade crua e nua que aconteceu naqueles campos de concentração. E nós vemos essa pessoa tão maravilhosa que é Maximiliano coube. Ele que amava a Virgem Santíssima com todo o seu coração. Ele que se entregava a Maria. Ele que colocava a Maria imaculada como aquela que ia guiar os passos. E foi ela que cuidou dele naquele momento tão difícil. Naquele momento em que ele entregava a sua vida em favor do irmão que precisava dele. Maximiliano é o homem que como diz o Papa João Paulo II ele diz assim é o patrono do nosso difícil século. Patrono do nosso difícil século. E diz o Papa vou ler para não perder a frase bem dele a sua vida situa-se na encruzilhada dos problemas emergentes do nosso tempo que é fome paz entre os povos reconciliação necessidade de dar sentido à vida e à morte. Maximiliano vai nos ajudando a ver aquilo que nós estamos mais precisando que é paz saciar a fome diz o nosso Papa reconciliar as pessoas necessidade de dar sentido à vida e à morte. E é João Paulo II que canoniza a cada vez mais essa pessoa como patrono do nosso tempo difícil. então pedimos a Maximiliano que ele possa nos ajudar a lidar também com esse grande campo de concentração que está exterminando as pessoas mais simples mais pobres mais humildes onde tantos morrem de fome onde não temos paz onde as guerras reinam que ele possa nos ajudar que ele possa de novo dar a cada um de nós o sentido da vida o sentido do amor o sentido da entrega e que todos nós marcados com essa cruz como nos diz o profeta Ezequiel possamos ver em Maximiliano uma forma de como fazer com que essa cruz seja também o sinal verdadeiro da nossa vida de cristãos confiemos sempre no Senhor que cuida e ama cada um de nós São Maximiliano coube rogai por nós E aí o